Fala galerinha da turma 902, tudo bem com vocês? Gente, olha só, o que que eu fiz na aula, na nossa aula da apostila, da página, se eu não me engano, da página 79. Fui uma coisa bem legal para vocês. Vou pegar aqui a página e vou mostrar. Então gente, lá na página 79, essa aqui é a apostila de vocês. Eu fiz aqui que ele fala de razão e aí depois ele fala de proporção. Eu peguei uma coisa só, vou juntar as duas, tá? Uma explicaçãozinha para as duas e a gente vai trabalhar exercícios separados, tá? Quando falar de uma coisa, eu pego o exercício dali, porque no exercício de vocês, gente, ele fala de razão e proporção, né? E fala e dá uma salada de exercícios aqui, tá? Que vocês precisam de mais explicação, de algumas coisas, de alguns conceitos, de algumas propriedades para resolver esses exercícios. Então primeiro eu vou por parte, tá? Vocês vão entender melhor na explicação lá no Word aqui. Então aqui, gente, vamos cortar para cá. Corta para cá. Razão e proporção. Razão e proporção são conceitos que estão intimamente ligados, gente. São interligados mesmo, ligados mesmo. Dizemos que existe uma proporção ao observar duas ou mais razão e construir uma relação entre elas. Gente, vamos primeiro aprender o que é razão, tá? O conceito de razão está relacionado ao conceito de divisão. Professor, é só isso? Sim, gente, razão é o resultado de uma divisão. Professor, se eu pegar um número e dividir por outro, é uma razão? Sim, uma razão. Mas cuidado, que eu vou explicar. Vamos lá, vamos continuar. Dizemos que a razão entre os números A e B é o quociente, quociente, quociente não, quociente A dividido por B, tá? Ou seja, o resultado da divisão, tá? É chamado de razão. A representação de uma razão pode ser A dividido por B ou A sobre B. Gente, guarda esse segundo aqui, que é aqui que a gente vai estudar. Vai vir na forma de fração. Então, sempre, esse aqui numerador vai dividir o de baixo. Professor, sempre vai ser assim? Sim. O de cima dividido pelo de baixo. Nessa ordem, tá? Se ele falar, eu quero a razão entre 40 e 20, É 40 dividido por 20. Se ele quiser a razão entre 20 e 40, vai ser o 20 dividido por 40. Professor, eu posso dividir um número menor? A gente não dá, mas a gente simplifica, né? Então, vocês vão entender no exemplo agora. A razão entre o 12 e o 3. Vai ser o 12 dividido por 3. Beleza, dá pra dividir. É igual a 4. Agora, já a razão entre 3 e 12. 3 sobre 12. Não dá pra dividir, né? Mas dá pra gente simplificar, que a gente aprendeu lá nas séries mais pra baixo, que é nono ano. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 3, vai dar 1. Se eu dividir 12 por 3, vai dar 4. Então, a razão entre 3 e 12 é igual a 1 sobre 4. Já a razão entre 2 e 3. 12 e 3 é igual a 4. Tá? Tranquilo? Gente, uma coisa clássica que cai muito em questão é escala. Escala também é razão. Gente, vocês encontram maquetes, né? Aquelas maquetesinhas, o mapa. Eles desenham numa escala, né? O tamanho do desenho, que eles colocam em centímetros, relacionado, dividido pelo tamanho real. Vocês vão entender melhor no exemplo aqui que eu vou passar agora. Uma casa que possui um comprimento, sempre eles trabalham muito com centímetros, tá? Quando eles falam de escala, eles trabalham muito com centímetros. Se não tiver em centímetros, vocês vão ter que converter. Uma casa que possui um comprimento de 200 centímetros, opa, a casa possui um comprimento de 200 centímetros. Então, o tamanho real deve ser representado em um desenho, desenho, no máximo de 20 centímetros. Então, o tamanho do desenho, então vai ficar o 20, então, ó, tamanho do desenho vai ficar 20 centímetros. Tamanho real, 202 mil centímetros. Professor, não dá pra dividir, a gente pode simplificar. Se eu cortar um zero aqui com um zero aqui, vai ficar 2 sobre 200. Professor, posso dividir em cima e embaixo agora por 2? Posso, vai dar 1 sobre 100. Então, a razão entre o tamanho do desenho, que vai ser desenhado por 20 centímetros e o tamanho real, é 1 sobre 100. Ou seja, pra cada 1 centímetro que você vai desenhar no papel, vai ser 100 centímetros no tamanho real. É assim que é a leitura, tá bom? Então, razão é isso, é todo o resultado de uma divisão. Aí, ele te dá alguns exemplos também aqui na página. Deixa eu ver que página tá isso. Esse exercício aqui. São exercícios, tá, gente? Tá lá na página 79, exercício 1. Ele quer a razão entre os números. São fáceis, tá? Então, a razão entre 20 e 4 é o 20 dividido por 4, que dá 5. A razão entre 50 e 10 é o 50 dividido por 10, que é igual a 5 também. A razão entre 50 e 10 é 5. Opa, 50 e 10, já coloquei. Entre 100 e 20 é 100 dividido por 20, que também é 5. E a razão entre 50 e 25 é 50 dividido por 25, que é igual a 2. Então, aqui, gente, não precisou simplificar que os números de cima eram todos maiores que os de baixo. E as divisões foram exatas, tá? Gente, nem sempre as divisões são exatas, tá? Nem sempre. Então, vamos lá. Vamos falar agora da proporção. Já falamos sobre razão. Agora, proporção. Quando duas razões têm o mesmo resultado, elas são chamadas de proporção. Professor, então, se eu dividir um, tiver duas razões. Razões. Razão é divisão, né? Se o resultado é igual, elas são proporcionais? Sim, é uma proporção. Portanto, tem-se uma proporção quando é observada a igualdade entre duas razões. Já assim, a razão é entre A e B. Se eu dividir o número A com o número B, gente, letrinhas que vão aparecer primeiro, é igual a razão entre os números C e D. Dizemos que a seguinte igualdade é uma proporção. Então, a gente vai representar assim, ó, tá? Duas frações separadas com sinal de igualdade é uma proporção. Agora, vamos para os exemplos. Se eu tenho 6 sobre 9. Professor, 6 sobre 9 não dá para dividir, mas dá para simplificar. É igual a... Posso dividir em cima por 3, embaixo por 3. Se eu dividir 6 por 3, vai dar 2. Se eu dividir 9 por 3, vai dar 3. 2, fração é irredutível, a razão é 2 terços. E agora aqui, 18, outra razão aqui, ó. Já temos uma razão aqui, né? E temos uma outra divisãozinha aqui. Razão é o resultado, tá, gente? 18 e 27. Não dá para dividir. Eu posso simplificar, né? Então, 18 dá para dividir por 9. E 27 também dá para dividir por 9. Se eu dividir 18 por 9, vai dar 2, não é verdade? Na metade? E 27 por 9, vai dar 3. 2 terços, professor, elas são iguais, sim. Então, se elas são iguais, eu posso pegar esse 6 nono, dizer que é igual a 18 sobre 27. Que legal, é isso, sim. Eu trouxe outro exemplo para você, ó. A divisão 2 sobre 4, tá? 2 sobre 4, se eu dividir em cima e embaixo por 2, vai dar 1. Se eu dividir em cima e embaixo por 2. Se eu dividir em cima por 2, vai dar 1. E embaixo, se eu dividir por 2, vai dar 2. 1 meio ou 1 sobre 2. E agora, 8 sobre 16. Se eu dividir tudo por 8. Se eu dividir por 8, aqui vai dar 1. Se eu dividir por 8, vai dar 2. São iguais? São. Então, posso dizer que 2 quartos é igual a 8 dezesseis avos. Tudo bem, gente? Então, o que é uma razão? É o resultado de uma divisão. O que é uma proporção? Quando as duas divisões têm a mesma razão. Tá bom? Show de bola. Vamos para a primeira propriedade. Gente, essa é a fundamental, tá? A propriedade fundamental da proporção é essa. Então, tem duas razões aqui. Eu já digo, tem uma proporção. Isso aqui é uma proporção, tá? Em toda proporção, o produto entre os extremos é igual ao produto entre os meios. Os meios. Veja de novo. Em toda proporção, o produto entre os extremos é igual ao produto entre os meios. Ou seja, se eu tenho um A dividido por B igual a C dividido por B, eu posso espalhar isso aqui, gente. Nessa ordem, tá? Vamos espalhar o número, as letrinhas, nessa ordem. Primeiro vai vir um A, depois vai vir um B, depois vai vir um C, depois vai vir um D. Então, esse texto aqui diz o seguinte. Se eu multiplicar esse vezes esse, é igual a esse vezes esse, tá? Ou seja, se eu multiplicar em cruz, cruzados são iguais. A vezes D é igual a B vezes C. Professor, isso é verdade? Sim, gente. Olha só. Vamos aqui, ó. Eu vou espalhar, ó. Espalhei o 6, espalhei o 9, espalhei o 18, espalhei o 27. Esse daqui vezes o último é igual ao produto, é os extremos, tá? Produto dos extremos é igual ao produto dos dois do meio, ó. 6 vezes 27 é igual a 9 vezes 18. 6 vezes 27 é 6 vezes 7 dá 42, né? 6 vezes 7 dá 42. Vai 4, 6 vezes 2 dá 12. O 4, 16, 162, né? 9 vezes 8 dá 72. 9 vezes 1 dá 162. Então, 162 aqui, 162 aqui, tá bom? Então, gente, se é a primeira propriedade da proporção, fala isso. Você pode pegar. Então, nas questões, vocês vão encontrar um xzinho aqui, ou um xzinho aqui, ou um xzinho aqui. Algum número desse aqui vai vir faltando, vai virar uma incógnita, tá? Ou y, ou k, qualquer coisa. Aí é só você fazer e vai virar uma equaçãozinha facinha e vocês vão resolver, tá bom? Então, aqui o outro exemplo, ó. Eu vou espalhar isso. Espalhei, ó, nessa ordem, ó. Então, se eu multiplicar o primeiro vezes o último, tem que ser igual aos dois do meio. 2 vezes 16 é igual a quê? 32. E 4 vezes 8, 32, verdade. Isso aqui é uma proporção. Então, se tiver uma proporção assim, na hora de montar, esse vai pra baixo desse, e esse vai pra baixo desse. E o sinal de igualdade no meio, tá? Então, vamos pra página 80. Ele fala o seguinte, aplicando a propriedade fundamental, assinale os itens, né? Que apresentam uma proporção na ordem em que os números foram dados. Não podemos mudar a ordem. Então, vamos lá. Na letra A. E na letra A, vamos ver se é uma proporção. Então, pra ser uma proporção, 8 vezes 15, 8 vezes 15, tem que ser igual a 24 vezes... Ou 5 vezes 24, né? 8 vezes 15, tem que ser igual a 5 vezes 24. 5 vezes 24. Opa, é 5, deu meio. Vamos lá. 5 vezes 24. Vamos ver se isso é verdade, gente? Vamos lá. 8 vezes 15, 8 vezes 5, 40, 120. Isso aqui é igual... 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, 120. Então, isso aqui é uma proporção verdadeira aqui, ó. Tá? A primeira é verdadeira. Vou botar um V aqui. Tá? Vamos pra segunda. Letra B. Letra B. Tá minúsculo aqui. Letra B. Primeiro... O 6 vezes 3. O primeiro vezes o último. Tá, gente? Aparece muito esse exercício, gente. Vezes os 2 do meio. Vezes 4, vezes 5. Bem, gente, tá? Isso não vai furar, né? Tá na cara que vai furar. Que 6 vezes 3 é igual a... Vou botar um... Vou botar mais pra cá. 6 vezes 3 é igual a 18. E 4 vezes 5 é igual a 20. Isso aqui é falso, gente. Isso aqui não é uma proporção. Isso aqui é falso. Vamos pra letra C, gente. Professor, letra C tem número com vírgula. Gente, paciência no multiplicar número com vírgula, tá? Só que eu vou fazer na calculadora... Tô uma travada aí. Ah, mas voltou. Só que vou fazer na calculadora pra eu não perder tempo. Senão eu vou ficar aqui uma semana. Vocês têm oportunidade aí. Então, ó. Letra C... Opa, letra C, gente. Letra C. O primeiro vezes o último, 100 vezes, né? 0,1 tem que ser igual a 0,1 vezes 10. Vamos ver. Vou pegar a calculadora aqui. Tá? 100 vezes 0,1. 100 vezes 0,1. Isso aqui vai me dar 10. Isso aqui vai ser 10. 100... Ah, gente. É 100 vezes 0,01. Tá? Tá errado. Deu um erro. Tá? 100 vezes 0,01. E 0,1 vezes 10. Tá travando aqui. Vamos lá. Deu uma travada de novo. Então, vamos lá. Então, vou pegar a calculadora aqui. Então, vamos botar aqui. 100 vezes 0,01. Tá dando uma travada aqui. Vamos botar 100 vezes 0,01. Tá dando uma travada aqui, mas vamos lá. Vai ficar 1. 1. O resultado é 1. 1 é igual a... Gente, quando acabar esse vídeo aqui, eu vou trazer outro vídeo com o mesmo exercício. Porque tá dando uma travada aqui, porque o vídeo deve estar longo já. E agora, 0,1 vezes 10. Será que vai dar 1? Vamos ver. 0,1 vezes 10. 0,1. 0,1 vezes 10. Isso aqui é igual a 1. Então, verdade, gente. Beleza. Agora, gente, tem fração, professor. Tem fração. Gente, multiplicar a fração é fácil. É o de cima com o de cima e o de baixo pelo de baixo, tá? Então, letra D e última, tá? Então, até agora, essa aqui é a verdadeira, tá? Vou botar a outra verdadeira aqui. Então, a primeira letra A e a letra C. Vamos ver a letra D agora ser uma proporção. Então, a gente vai multiplicar 1,5. Vou botar a fraçãozinha aqui, inserir, né? Vou botar 1,5. 1 sobre 2. 1 sobre 2. É o primeiro e o último. 1 sexto. Seria a fração. 1 sobre 6. 1 sobre 6. Primeiro e o último, né? O primeiro vezes o último. O último tem que ser igual aos dois do meio. A 1 terço. Inserir a fração. Os dois do meio. Gente, guardem isso, tá? Produto 2 da ponta tem que ser igual ao produto, senão não é uma proporção. Esse 1 terço tem que ser igual... Tem que ver vezes, né? Vezes... Vou pegar aqui e inserir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui. Pegar aqui. Vezes 1 quarto. Gente, multiplicar a fração, acho que essa questão aqui a gente já pode dizer que é verdadeira direto. Multiplicar a fração, multiplicar numerador com numerador. 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 6, 12. Não vai ficar 1 sobre 12? Beleza. E aqui desse lado? 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 4, 12. Então essa aqui é verdadeira, gente. Então foi a letra A, né? Letra A. B. Letra B. Não, letra B, não. Letra C. E D. São verdadeiras, tá? São proporções. Então, gente, eu vou voltar no vídeo seguinte, dando sequência a essa aula, tá? Porque senão fica muito longa, tá bom? Depois eu volto aqui. M. E aí, ó. E aí? Obrigado.